Gravando! A Unimed está com condições especiais para você fazer o seu plano de saúde. Se você é estudante, taxista, agricultor, costureira, profissional liberal... Produção, ei, eu não tô vendo locutor aqui não, hein? Vendedor, diarista, professor, padeiro, pintor... Produção, ei, esse roteiro tá certo mesmo? Produção, produção! Você também não vai querer ficar de fora. Plano Unimed com condições especiais. Aproveite! Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Ah, achei, achei, tá aqui, ó. Locutor. Tchau, tchau.